Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Obrigado pelo carinho de permitir mais uma vez que eu fale contigo, que eu entrei na sua casa, ou no seu carro, ou no seu escritório, ou no ônibus, ou no banco da praça, na escola... Não, na escola não pode, né? Não pode. Tem que prestar atenção na aula. Mas enfim, aonde você estiver agora, tá assistindo esse vídeo, tenho certeza que não foi um acaso, porque eu sempre digo isso, amado, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Antes de eu gravar os vídeos, antes de eu fazer as lives, a gente sempre ora, eu sempre oro e peço a Deus, Senhor, que essa mensagem, ela chegue no coração das pessoas que o Senhor realmente deseja que sejam edificadas através dela. Eu não quero ser mais um na beira do caminho, também não quero simplesmente passar por você e não deixar nada que realmente acrescente um pouquinho mais o seu valor. Você já é uma pessoa preciosa, você já é uma pessoa valiosa, você já é um homem, uma mulher amado e amada de Deus. Então, que essas palavras possam acrescentar um pouquinho mais ao teu caráter, à sua vida com Deus, ao teu relacionamento com Deus. Eu agradeço muito mesmo o privilégio, a honra, eu me sinto muito honrado, amado, de poder falar contigo e de poder ser um canal profético, um canal de Deus na sua vida. Aliás, eu começo profetizando, declarando, liberando sobre a tua vida palavras de vitória, palavras de poder, palavras de autoridade, em nome de Jesus Cristo, que caiam por terra todas as obras do mal, que caiam por terra todas as palavras de maldição, que sobre a tua vida repouse tão somente, amado, a unção da palavra de Deus, a verdade do Senhor. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade libertadora possa inundar o teu coração neste momento, possa te convidar a se levantar, e venha te dar força para que você possa se levantar com autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, amada, eu quero declarar aquilo que o meu coração está cheio de alegria, de expectativa. Eu sei que Deus, amado, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás. Ele tem uma promessa, ele tem uma aliança com aquele que o ama, com aquela que o busca, que tem nele a sua confiança. O Salmo, de número 125, ele é um Salmo muito tremendo, muito poderoso, e eu gosto muito dele, quero compartilhar contigo também, porque é um dos Salmos que eu uso muito, quando a alma está batida, está cansada, a gente vai para a palavra, e o Salmo 125 fala muito com a gente, deixa eu compartilhar contigo aqui. Diz assim, ó, os que confiam no Senhor, somos nós, são como um monte de cião. Eita maravilha, né, um monte de cião que não se abala, não se abala, mas permanece para sempre. Deus não fez a mim, não fez a você, para sermos derrotados e derrotadas de maneira alguma. Absolutamente não, Deus não nos fez para uma vida de derrota. Ele nos fez para sermos como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O setor dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos. Amado, amada, eu queria que você parasse para prestar atenção nessa promessa aqui, ó. Para você que está aí chateadão, chateadona, você que tem pensado assim, puxa a vida, parece que Deus esqueceu da gente, parece que quanto mais a gente está pedindo, pior ficam as situações, parece que o inimigo está tendo vantagem em tudo. Cadê o livramento? Cadê a vitória? Cadê a transformação, a cura, o milagre? Pois é. Olha a palavra. Ela diz aqui, ó. O setor dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos. O Brasil faz parte dessa terra destinada aos justos, a homens e mulheres que verdadeiramente temem a Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, sim. Momentaneamente, a gente tem visto os ímpios zombarem de nós, se acharem a primeira polacha do pacote, porque a gente sempre fala que é a última, né? Mas a gente vê as pessoas se achando donos da verdade, poderosos. Mas, amado, quem ousa se levantar contra o Deus Israel e as suas promessas e vai ter paz, e teve paz, e subsistiu? Ninguém. Então, creia, o Brasil é uma terra prometida para homens e mulheres que temem verdadeiramente ao Senhor. Essa momentânea tribulação é nada diante do que Deus tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus. E ele continua dizendo aqui, ó. Eu vou ler o 3 novamente. O setor dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda à mão a iniquidade. O Senhor sabe o nosso limite. Ele sabe até onde a gente aguenta. Então, calma aí, deixa Deus trabalhar no momento certo. Ele vai te honrar, Ele vai honrar cada um de nós e a nossa fé. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará com os malfeitores. E haja paz sobre Israel. Amado, essa palavra aqui, ela me faz descansar numa segurança, numa certeza. E é por isso que eu vim aqui, para dizer para você, irmão e irmã, que está enfrentando um momento difícil. Além do grande desafio chamado nação brasileira, eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo agora estão passando lutas no casamento, na vida financeira, na vida profissional, está desempregado, desempregada, está passando dificuldade, necessidade. Mas de alguma forma esse vídeo chegou até você. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero unir a minha fé e a sua fé e declarar que o mesmo Deus que deixou claro aqui para o salmista que jamais Ele vai permitir que os ímpios prevaleçam ou levem a vantagem e cheguem até o final. Então, descansa, meu irmão, porque todas as obras do inimigo já caíram por terra. O destino do inimigo já foi traçado. A mão do Senhor não está encolhida. As palavras de Deus não retrocedem. A força do Espírito Santo está sobre você, está sobre nós. Então, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, eu profetizo, Pai, em teu nome, Jesus, que neste momento, este varão, esta varoa, este irmão, irmã, este amigo, amiga, ele receba de uma forma tão especial, Pai, o toque das tuas mãos. Seja curado, seja liberto, seja restaurado. Abençoa este lar, esta família. Unge ao Pai amado de tal maneira que haja prosperidade, que haja vitória. Que o agir do teu Espírito Santo seja, ó Pai amado, glorioso na vida daqueles que estão me acompanhando neste momento. E assim, ó Pai, nós quebramos todo o mal e declaramos a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos e confiamos no Senhor e descansamos, ó Pai amado, à sombra do onipotente. O Senhor é onipotente. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida e é em ti, Jesus. Que nós colocamos agora todos os nossos medos, nossas inseguranças, nossas dificuldades e cremos, ó Pai, que ainda hoje saberemos que o Senhor é Deus e é Deus de milagre. Amém, amado? Amém, minha irmã? Glorifica o nome do Senhor porque a tua vitória chegou, está aí na palma da sua mão. Só diga, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que ainda hoje o Senhor vai me surpreender. Ainda hoje os meus olhos contemplarão e terão a certeza de que o Senhor cuida de mim, cuida de nós. Amém? Querido, querida, deixe o seu joinha, muito importante, eu sempre vou pedir pra você, porque a plataforma entende que você está por aqui e aí ela vai notificando mais e mais e mais pessoas. Isso é muito importante porque a palavra, ela vai chegar a um número maior de irmãos e irmãs. Se você puder, deixe também o seu comentário, seu pedido de oração também. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, irmão, me dê a honra, minha irmã, me dê a honra de poder orar todos os dias por você, todos os irmãos e irmãs que estão nos meus canais, não só aqui no YouTube, mas nos demais, nas demais plataformas, aonde nós estamos, você tem sido alvo diário de oração, de palavras de fé em nome de Jesus. Amém? E como eu disse, se você puder, compartilhe. Olha, cada vez que você compartilha esse vídeo, uma benção especial chega nas tuas mãos, porque você está fazendo o papel de missionário. de evangelista. Aquilo que eu estou fazendo aqui está se multiplicando através da tua fé, da tua ousadia, do seu trabalho de compartilhar também. Então, o galardão que está sobre a minha vida também vai estar sobre ti. Isso é a Bíblia, é a palavra de Deus que diz. Amém? Então, compartilhe com toda unção do Espírito Santo e te prepara para ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. beijão grandão, abração bem fortão, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor. Tchau. Tchau. Tchau.